Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja nesse exato momento. Galera, eu vou deixar pra vocês aí muitas corridas, entendeu aí? A seguir, muitas corridas, muitas mesmo pra vocês parar, pensar, refletir e não pegar qualquer tipo de corrida, né? Tava até conversando com um parceiro sobre essas corridas curtas de 5 reais, tal, isso e aquilo, mas a gente já fez campanha pra isso, já fez um monte de coisa, e não adianta que hoje 70% dos motoristas não assistem internet e saem pegando qualquer tipo de corrida. Dá uma olhada nesse print que o parceiro lá da cidade de Macaé, Rio de Janeiro, me mandou, eu já tinha visto taxa de aceitação baixa e já tinha visto pouquíssimas corridas, mas esse daqui é aquele parceiro que escolhe mesmo, não é um dedo nervoso, não é um boi brabo. Preste atenção aí, tô deixando aí do lado pra vocês, 2% de aceitação, o aplicativo mandou 1.091 corridas pra ele, ele só aceitou 25, 25 corridas, cara, viagens solicitadas, aceitas 25 de 1.023 corridas recusadas. Aí você vai falar, pô, mas o parceiro não tá afim de trabalhar, o parceiro não sabe escolher. Cara, agora presta atenção nessa corrida aí, como o cara vai trabalhar desse jeito aí, ó, uma corrida de 6,90, 8 km pra buscar, 15 minutos praticamente, 13 minutos e uma viagem de 7 minutos, cara, pra ganhar 6,90, não dá, pô. Entendeu? Como o cara vai trabalhar desse jeito? O cara tem que escolher mesmo, entendeu? Porque se o cara não escolher, felizmente ele vai ser escolhido, vai ser engolido pelo aplicativo. Não sabe por que você vai ser escolhido, você vai ser engolido pelo aplicativo? Porque a partir do momento que você começa a pegar esse tipo de corrida curta de 5, de 6 reais, o algoritmo entende, entendeu? Que você é aquele cara que gosta de fazer esse tipo de corrida e vai mandar pra você, cara, vai ficar toxando esse tipo de corrida pra você, de repente você não vai querer fazer, vai desistir e vai querer ir embora. Então, assim, não dá, entendeu? Aí pra sair pegando qualquer tipo de corrida. Aí, ó, tô deixando as corridas aí do lado pra vocês aí, é uma corrida pior do que a outra, você pega essa primeira corrida aí e fala, essa corrida tocou pra mim. Dá uma olhada aí, ó, uma corrida com várias paradas, entendeu? 30 minutos de corrida pagando 14 conto, cara. Você entendeu? Ah, você fala que é 7km. Cara, mas tá um trânsito insuportável aqui no ABC de manhã. Não tem como trabalhar desse jeito. Aí você pega essa outra, ó, 26 reais, 35 conto, olha essa outra aqui, ó, 35 reais, 40, olha essa outra aqui, ó, pela 99. 99 minutos, 40km pagando 76 reais no negocio. É difícil, cara. Difícil. Você entendeu? Trabalhar desse jeito. Aí tem muitas pessoas, e tô deixando aí do lado pra vocês aí, ó, 60 reais, entendeu? Deu uma hora e 40 minutos, duas horas de corrida pagando 60 conto. Cara, difícil trabalhar desse jeito. Aí tem muitas pessoas que entram aí no vídeo e falam assim, ai, mas vocês, eu vi alguns comentários aí, mas vocês reclamam de barriga cheia aí, entendeu? Porque dá pra fazer isso, daquilo. Cara, você tem que trabalhar de acordo com a sua região, pô. Não é trabalhar, não é ter reclama de barriga cheia. Como eu sempre falo, cada região, cada cidade tem a sua história. Aqui em São Paulo, entendeu? A gente tem que se apegar a valores maiores, porque a gente sabe que, entendeu, ali, dá pra fazer corridas com valores maiores. Agora vocês que, de repente, moram em regiões, entendeu, mais afastadas, regiões difíceis, de difícil acesso, ou mora norte, nordeste. Cara, é diferente, pô. Aí eu troco ideia com o Washington, direto o Washington lá de Aracaju. Ele me mandou uns prints aí, entendeu? Lá nem dinâmico aparece, cara. Tô deixando aí pra vocês aí, dá uma olhada aí, ó. Nem dinâmico aparece, não aparece nada, cara. Como você vai sobreviver desse jeito? Olha essa corrida aí do lado aí, ó. Um parceiro me mandou lá do Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Nove minutos pra buscar, mais sete e vinte e quatro. Cara, difícil. Entendeu? Olha essa outra. Entendeu? Por aí vai. Olha essa outra aí. Entendeu? Tô deixando aí pra vocês aí, ó. Uma corrida de vinte e três e oitenta. Entendeu? Vinte e três e oitenta. Três km pra buscar, quarenta e quatro minutos. Pô, pra ganhar o quê? Lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Negocia aí, ó. Olha aí essa do negocia. Dez reais e quarenta e seis centavos. Um real e trinta e um km. Um km e meio pra buscar, mais vinte minutos pra fazer a corrida. Pra ganhar dez contos. Uma corrida de vinte e cinco minutos pra ganhar dez contos. E isso é chorar, isso é reclamar. É difícil. Entendeu? Aí tem mais aí, ó. Trinta e nove reais e por aí vai. E já aproveita esse vídeo aqui pra mandar um recado pro Chopi. Entendeu? Aqui de São Paulo, né? Que ele fez um vídeo. O Sopa de Letrinhas chorando, né? Ali reclamando, né? Ai, que não sei o quê. Aqui tá difícil, aqui tá isso. Foi um vídeo meio contraditório, né? Que ele falou tanta coisa. Ali só faltou coçar o olho e derramar lágrima. É um vídeo bem contraditório, tá, Chopi? Entendeu? Que eu vi você falando aí no vídeo. Me mandaram, tá? Que eu nem perco o tempo pra assistir um monte de vídeo aí. Mas quando me mandam, assiste aí e tal. Isso e aquilo. Eu vou assistir. Ele falando que não vale a pena seguir esses caras que reclamam, né? Porque esses caras não tem nada pra oferecer. Vocês tem o quê pra oferecer a não ser mentiras? Você veio lá de Mogi, veio pra São Paulo. Aí fez aquela... Acho que eu parceria com aquela... Sei lá. Entendeu? Trabalhando com carro alugado. Querendo atochar carro alugado. Entendeu? No toba dos outros. Isso é ajudar? Você mesmo que roda aí. Você sabe muito bem que as pistas tá difícil. Mas primeiro você pensa em você. Como você mesmo disse no seu vídeo. Logo, logo, entendeu? O aplicativo vai ser como renda extra. Lógico que vai ser como renda extra. Todos vocês, entendeu? Do lado de lá que prega uma positividade. A maioria de vocês já não rodam mais. E os que rodam estão com os dias contados. Logo, logo, vocês param mesmo. Fico triste pelos seguidores de vocês. Entendeu? Que batem palma. Que vocês são herói. Que vocês são isso. Que são aquilo. Enquanto eles estão sofrendo na rua. Mas quando a gente vem aqui mostrar a realidade. Falar que o KM tá 1 real. Tá 1,15. Tá 1,30. Que o motorista foi bloqueado. Que o motorista foi assaltado. Tome cuidado com isso. Não compre isso. Não compre aquilo. Isso é reclamar. Isso não é reclamar. Isso é reivindicar. Isso é mostrar a realidade das ruas. Isso é mostrar a realidade das ruas. A realidade das ruas não é você mostrar vídeos de 900, de mil. Entendeu? Não é falar que tem que comprar um carro elétrico. Não é falar, entendeu? Que dá pra trabalhar com um carro alugado. A realidade da rua é totalmente diferente. Então quando você abrir a boca pra você latir. Toma um pouco de cuidado, pô. Entendeu? No que você vai latir. No que você vai falar. Ai, não segue quem reclama. Que não é... O lado de cá não é reclamar. E sim reivindicar. E a gente vai continuar com isso até o fim. Teve um cara aí até que entrou também nos vídeos anteriores aí. Falou que ele tava em depressão. Assistindo meus vídeos do Alex e do Rovian. Entendeu? Que teve que procurar um psicólogo. Procurar não sei o que. Cara, se você teve que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Entendeu? Tal, isso, aquilo. Não sei nem se você tá assistindo. Que você falou que ia sair do canal, né? Tal, isso, aquilo. Se você teve que procurar psicólogo, psiquiatra, isso, aquilo. É porque você já tá com um problema de cabeça há muito tempo, cara. Entendeu? Provavelmente você já entrou aqui com um problema de cabeça. Entendeu? Os aplicativos corroeu ali. Entendeu? Um pouquinho do seu cérebro. Um pouquinho que tinha. E infelizmente você, entendeu? Teve que procurar um psicólogo, psiquiatra. Porque isso já tava ficando louco. Não foi por causa dos nossos vídeos. Os nossos vídeos, pelo contrário. É pra tirar vocês, entendeu? Dessa situação. Pra mostrar pra vocês, entendeu? Que o caminho não é esse. Por quê? Pra vocês não seguir um lado, entendeu? Da tal, da positividade. Entendeu? E de repente lá na frente, sim. Você criou uma expectativa de comprar um carro, de comprar isso, de comprar aquilo. Você até comprou. Mas chegou lá na frente e você quebrou a cara. Aí sim você vai ficar louco. Você vai cair numa depressão. Isso e aquilo. Então a gente tenta evitar, entendeu? Pra vocês não cair no conto do vigário. Em histórias tristes que aparecem por aí. Pra vocês sofrerem lá na frente. Agora se você for procurar um psicólogo, psiquiatra. É problema seu, meu parceiro. Foi como eu te respondi, entendeu? Você já tá ficando louco há muito tempo. Não é através dos nossos vídeos. E tem a palavra sair, cara. Ninguém tá obrigando vocês a assistir nada. Vocês assistem o que vocês querem. Se vocês quiserem. A gente vem aqui mostrar a realidade. Essas corridas que eu deixei passando aí do lado pra vocês. Entendeu? Você acha que dá pra fazer esse tipo de corrida? Ah, mas aí aqueles caras que moram em cidades. Mais afastada dá pra fazer. Cara, dá pra fazer. Porque na sua cidade o valor tá lá embaixo. Aqui o valor já é um pouco mais acima. Então não dá pra gente ficar se apegando. Entendeu? O valor de cinco e de seis reais. Tem que se apegar um pouco mais. Porque a realidade é diferente. Entendeu? Por isso que eu falo. Cada um tem que viver a sua realidade. Que nem o vídeo que eu soltei. Falando lá a respeito do cara. Do cara que comentou comigo e tal. Isso e aquilo. Teve muitos que nem entenderam o vídeo. Só vocês entram lá. Vocês veem lá os ameba. Os analfabetos. Entendeu? Que não sabem nem interpretar um vídeo. Eu falei o quê? Que o passageiro falou pra mim que não vale a pena investir em carro elétrico. E não vale a pena nem gastar cinquenta mil reais que seja. Entendeu? Num veículo pra fazer aplicativo. Vocês entenderam? Não vale a pena investir em carro elétrico. E não vale a pena vocês comprar nem um carro de cinquenta mil. Aí muitos falam. Ah, mas aonde tem um carro de cinquenta mil? Tem vários carros de cinquenta mil reais por aí usados. Que dá pra você comprar aí vários carros. Entendeu? Pra fazer aplicativo. Foi isso que eu quis explicar. Saber interpretar o vídeo. Mas cada um interpreta o que quer. Faz o que quer. Entendeu? Eu tô de saco cheio. De saco cheio mesmo. Entendeu? É aquilo que eu falo. Pra mim vem aqui e mandar tomar naquele lugar. Mas eu vou... Que nem muitos perdem tempo às vezes. Ai, mas eu mando uma bíblia desse tamanho. Eu estou saindo do seu canal. Porque o seu canal não sei o quê. Cara, não perde nem tempo. Cara, já sai fora logo. Sempre é que vocês escrevem aquela bíblia daquele tamanho. Já sai fora logo. Um a menos. Um a mais. Não vai fazer diferença nenhuma. Como eu digo. Você sai. Amanhã entra outro. Você sai. Amanhã entra outro. E assim vai. A rotatividade continua. Entendeu? Continua. Você acha que eu vou ficar chorando aqui. Eu vou ficar em depressão. Porque você sai. Vai com Deus, pô. A gente tá tentando mostrar. Pregar a realidade pra vocês. Agora, se vocês querem se apegar ao que falam por aí. Vai lá, pô. Compre um elétrico. Compre um carro de cem mil. Compre o que vocês quiserem comprar, cara. Entendeu? Mas eu não acho justo você pagar cem mil. Cento e cinquenta mil num carro. Entendeu? Pra ficar pegando corrida de cinco conto na rua. É aí. Cada um, cada um. Faça a sua matemática. Mas eu acho que a matemática de vocês estão erradas. Principalmente quem investe em carro elétrico. Carro de cem mil. Carro de cento e cinquenta mil. Hoje tem que ser o carro mais humilde possível. Entendeu? Pra você fazer isso daqui. E o parceiro lá de Macaela está corretíssimo. É taxa disso daí mesmo. Taxa de dois, de um, até de zero por cento. Entendeu? Você viu? De mil e cem corridas praticamente. Ele fez vinte e três, eu acho, né? Vinte e cinco corridas. Tá certo, pô. É um cara que escolhe. O cara não vai pra rua pra ficar fazendo caridade. Pra ficar pegando qualquer tipo de corrida na rua. Mas cada um acredita no que quer. Cada um faz o que quer. Beleza? E Chopi, toma cuidado nas coisas que você for falar nas suas sopas de letrinha. Porque é um vídeo muito contraditório. Você fala que tá ruim. Aí fala pra não assistir vídeos daqui. Aí fala que tá lá. Fala que não sei o que. Cara, é um vídeo que me deixou meio confuso, sabe? Tanta coisa. Tá ruim? Não tá aqui? Não sei o que. Você mesmo prega. Você fala uma coisa e você prega a outra. Como você fala que tá ruim e você sai com um carro alugado e quer atochar no toba das motores. Eu sei por quê. Pra ganhar aqui a indicação. Vai fazer o quê? Cada um acredita em quem quiser. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E boa sorte nas pistas.